Salve, salve da Vinária, e essa é a Vila Geek. Peaky Blindness, a sexta temporada vai ser uma tragédia para a família Shelby. Última temporada de Peaky Blindness promete muitas emoções para a família Shelby, especialmente para Thomas. Peaky Blindness foi uma das séries mais buscadas no Brasil em 2020, e se prepara para a sua sexta e última temporada para a gangue britânica dos irmãos Shelby. Como era de se esperar, a sexta temporada de Peaky Blindness promete muitas emoções para o público, pois o protagonista Thomas Shelby pode sofrer muitas ameaças e até mesmo morrer. Para colocar ainda mais linha na fogueira, o criador da produção, Steven, revelou que a temporada vai ser uma tragédia para a família Shelby. Eita caralho! Para quem não se lembra, a quinta temporada tornou de forma chocante, com o plano fracassar de Tommy e assassinar o fascista Oryvold Mosley, o que deixou o líder do Shelby perturbado. Pela última cena, vimos ele apontando uma arma para a cabeça. A última temporada começará a partir disso. Com o público descobrindo seu destino. Última temporada de Peaky Blindness vai ser uma tragédia para a família Shelby. A sexta temporada vai acontecer com a ameaça da Segunda Guerra Mundial se aproximando. A temporada anterior começou a mostrar a ideologia fascista de Mosley. Em entrevista para o NME, eu não sei que canal é esse, então eu não sei pronunciar isso, Steven falou mais sobre o que está por ver. Abre aspas, vamos olhar para 1934 e as coisas estão piores. A batida da bateria fica mais alta, as tensões pioram e Tommy está bem no meio de tudo isso. Então, novamente, será uma exploração do que aconteceu na década de 30, como certas coisas aconteceram. Disse Steven, provando mais uma vez que Peaky Blindness tem muito a nos ensinar sobre história e política. Segundo o criador, a primeira temporada de Peaky Blindness parece um cenário ocidental em Birmingham. E a quarta temporada mudou para uma configuração de Gangster. Na quinta temporada, tivemos uma virada política. De acordo com Steven, a última temporada dará aos fãs uma sensação diferente. É uma tragédia que provocou. Abre aspas novamente. Quando ele volta da primeira guerra mundial, estava emocionalmente morto. Foi desligado por rádio de suas experiências e era unilista, amoral e faria qualquer coisa. Ele tinha um objetivo, que era acumular dinheiro. Mas quando ele encontra o fascismo, algo é trazido de volta à vida. E ele decide que existe o bem e o mal. E é por isso que ele dedica seu tempo a ser o povo. Isso continua na sexta temporada e muitas. Muitas outras coisas vão acontecer com Tommy, que o público não espera. Chegou o meu comentário Steven em uma entrevista, outro não que eu não sei falar, Clariette. Ou seja, os fãs terão que se preparar para muitas emoções. Thomas Shelby, de Sidney Murphy, vai precisar lidar com seu plano de fracassar e matar Oswald Moseley. Que pode render muitas consequências e até mesmo podemos ter um reencontro dele com Adolf Hitler. Além disso, ele precisa descobrir quem o traiu e foi responsável por sabotar seu plano. Michael Green e sua esposa Gina Green são os principais candidatos. Seu estado mental está acabado, com o protagonista vendo recorrentemente sua esposa morta. Ou seja, podendo esperar que o seu transtorno de estresse pós-traumático da guerra o afete ainda mais. Depois da temporada final de Peaky Blindness, a história da família Shell vai ganhar um capítulo final em um filme. Que vai abrir possibilidades para novas produções derivadas. A sexta temporada de Peaky Blindness ainda não tem uma data de estreia. Mas deve ser lançada no final de 2021 ou no começo de 2022. Enquanto aguardamos ansiosamente, todas as temporadas da série estão disponíveis no catálogo da Netflix. Vai torcer na nova Netflix. E aí, ansiosos para a sexta temporada de Peaky Blindness? Acho todo mundo tá, né? Ela promete muita coisa. Então se liga aí. Se inscreve aqui no canal pra estar por dentro de tudo que vai acontecer com os Peaky Blindness na sexta temporada. Mentira, esse primeiro vídeo falso sobre isso, né? Mas se inscreve aí não, cuja nada. Deixe o like aí também vai estar me ajudando muito. Até a próxima. Valeu, falou. Isso aí.